Vamos que vamos rapaziada para mais um vídeo como é que vocês estão, tudo de boa, tudo na paz aí Estamos aí de Neozinha, Yamaha Neo 125 Liguei o sistema ProTune da GoPro Onde ela fica com a imagem mais clara Porque tá de noite já, tá começando a escurecer Oi E o E, E do que? E E o B E o B B de bênção Do que? B de bênção É Aí a maioria tem uma, que a maioria é B e C A maioria A carinha é feliz? É E 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 É pesquisa né Tipo uma pesquisa Para saber mais ou menos E 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 Olha aí galera, tá vendo aí? De motinha conversando ainda hein Trânsito maluco né mano? Você viu a Elite na minha frente lá? lá atrás lá na rotatória lá Ei tiozinha fechando, hein? Fih E É isso aí galera, até o próximo videozão Falou, fui